E olha só, o Ministério da Educação divulgou hoje o resultado do programa Universidade para Todos, o ProUni. Vamos às informações aqui no telão. Os candidatos têm entre amanhã e o dia 23 de fevereiro para comprovar aí as informações relativas aos dados pessoais junto às universidades escolhidas no ato da inscrição, né? E no dia 2 de março vai ser divulgada a lista com a segunda chamada, né? Com as vagas remanescentes. E só para a gente ter uma ideia, são 242.987 bolsas oferecidas por 2.976 instituições de ensino particulares. E olha, a lista de aprovados e o calendário completo estão no site do ProUni, que é siteprouni.mec.gov.br.